Como é que é a Baltinha? De aqui com vocês é Rick Fazeros, meus amigos, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio desta maravilhosa série, fantástica e surpreendente e abismal e lindíssima e mágica que dá pela nova Final Fantasy VII. Obrigado a ti por estares-a diariamente e continuares a acompanhar esta série. No episódio passado fomos surpreendidos por um indivíduo que está no seio da Shinra e que está do nosso lado, que é nada mais nada menos o perfeito, que nos disse que nos dá acesso ao andar 64. Vimos também algumas imagens da Aerith a falar com um cientista, que provavelmente é o que lhe quer tirar os poderes para a Shinra conseguir extrair de forma mais eficaz a energia da Mako, da terra de Midgard. Vamos ver o que é que isto vai dar. Bora, sejam muito bem-vindos, rebentem com esse putozinho do like e temos que encontrar o tal indivíduo que lhe temos que dizer perfeito e ele vai nos dizer que é o melhor. Será este? Não é nenhum destes, é isso? Não é nenhum destes. Podemos subir mais, é isso? Será que é aqui que ele está? Estes últimos episódios têm sido cutscenes, história atrás de história, atrás de história, atrás de história, atrás de história. Muito bom. Não vejo nenhuma segurança, uma coisa mais para se preocupar. Onde está você, senhor colaborador? Eu acho que precisamos começar a falar com as pessoas que olham a parte. Lembra? Diga-se o maior. Se eles dizem o melhor, então temos um ganho. Será que temos que subir mais, não? É que nem falámos com os instrumentos de ninguém, olha. É melhor que eles se acessem. Olá, então. Então, o que vai ser para você hoje? O maior. O maior? Desculpe, não temos nenhum aqui. Tem que ser alguém que nos dê acesso ao andar de cima, mas como é que... O que vamos fazer? Será este? Um especial guest, Shinra, o diretor de segurança pública pública, que tem uma mensagem importante para compartilhar com nós. Temos que tirar a árvore à frente para ver isto, olha quem é ele. Temos que serão desculpados e desculpados por este inconscionável acto de terrorismo, mas, ao mesmo tempo, não serão cobrados por threats ou violência. Para os povos de Midgar, eu faço esta palavra. Nós vamos encontrar os inimigos responsáveis e trazer eles à justiça. Você está ouvindo, Avalanche? Você que está ouvindo, você que está ouvindo, você que está ouvindo. Fique para o que você goste. Shinra está vindo. Você acha que as outras plaques estão em perfeita? É verdade que o Lutai vai nos atacar novamente? Deve sermos seguros. Vamos subir. Nada desta gente dá para falar. Ui, esta, cara. Por favor, deixe-me só. O Mayor. Não me parece Bom, vamos lá para cima Será aquilo? Você pode usar para treinar para a batalha em um espaço virtual Só treinar naquela coisa realmente te faz melhor Em qualquer lugar do Midbar ainda está seguro Não se sente Você vai treinar na simpática em um momento como esse? O Ministro Você está procurando o Ministro? Ele não está no pão Eu vou procurar Avalanche ou Ruti Ou qualquer outro que quer começar a cair Bora, vamos comprar o CD que está aqui à venda Deve ter aqui um CD à venda Vamos ver se há alguma coisa especial que possa ser comprada Que eu acredito que não Deixa eu ver Ah é objetivo, ok Posso chegar aqui e tocar Como vocês veem Faltam-nos boé Deixámos passar boé para trás Bom, vamos lá falar com o tal simulador Já vi que isto não vai adiantar nada Será este aqui? Bom, vamos lá falar com o tal simulador Afinal era só seguir a ser Ui, vamos ter que montar no simulador Isto também faz parte da Avalanche Bora, 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 bora É só a brisa É só a brisa E a gente vai Eu vou já acabar com isso Bom, o que é que será que a reserva é que eles têm aqui Para nós lutarmos Vamos ver o que é que vai dar Trio, o perfeito é o melhor Um round Três membros de equipa Bora Fácil, bora Uma série de batalhas para equipas de três pessoas Selecione alguém para liderar equipa Claudio Aliado, bora Zé, siga Uh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Vamos lá ver só Em termos de análise o cortador O que é que são frágeis aqui São frágeis e eletricidade, bora Uso é minha ثura O que é isso agora? Mais Nice Zona de impacto Sea de impacto Não, 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 não Não era nada com o que eu queria fazer Vamos lá. Você está good. Vámonos! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Vamos lá! Vamos lá. Eu posso aprender! Faça isso! Você acha que você pode me levar? A matéria de eletricidade melhorou. Acho que um de nós está a usar matéria de eletricidade. Só se for o Bearer das jogos. Nem sei. Agora é sair, certo? Já podemos ir falar com ele? Já nos dá acesso ao cartão ou não? Nice! A pergunta é... Vamos elevador ou vamos pescadas? Não sei. Vocês percebem o que estou dizendo? Eu acho que ela está em um laboratório de pesquisa. Um laboratório? Então ela deve estar com o professor Hojo. Não será fácil de chegar a ela. A acesso ao R&D é limitado para autorizado personal. Nós vamos encontrar um caminho. Você sabe onde podemos encontrar Hojo? O que é que eu falo? O que é que é que eu falo? É muito rápido. É que está sendo colocado na sala de conferência. President Shinra, professor Hojo e outros diretores estarão em assistência. Você acha que eles gostam de surpresas? Nós até podemos levar o presidente como um hoste. Pense com a força. Pense com a força. A força estará no teu asses em segundos. Nós precisamos descobrir o que estão planejando. Então você quer um espio na sua reunião? Hum... Eu tenho uma ideia. Pense com o menino. 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 E vamos ficar a saber quais é que são os planos. Foram ensinados novos conteúdos ao simulador de combate Shinra. Blá, 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 blá. E tu chaval, como é que estás? Cloud. Estive esperando por ti. Você não me esqueceu, não é? Eu sou um interno na divisão de R&D. Eu sei disso. Eu tenho a liberdade de atacar em uma rede privada do Executivo para monitorar o seu progresso através do edificio. Eu te suporto de qualquer forma que eu puder. Eu sou um externo de confiança. Nós devemos manter isso em breve para evitar a dúvida. Continua com as mesmas. Não apareceu mais missão nenhuma. Porquê que será, Zez? Estou esperando receber todas as suas batalhas em breve. Espero que você continue a me ajudar a me juntar a Viola para receber todas as suas batalhas em breve. Vamos arrancar, Zez. Vamos descer. Cloud? O que? Você é Cloud, não é? Sim. Caramba! É legal, mano. Nós fizemos treinamento juntos. Caramba! Que sorte, meu! Que sorte! Alguns dos caras ouviram que você se fizesse. Mas eu lhe disse que era tudo maluco. Ei, se calma, mano. Eu vou pegar o Kunzel. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Você está bem? Sim. Mas você era só... Eu estou bem. Vamos continuar. Estas paragens acontecem desde o início. Estas paragens acontecem desde o início. Não sei se vocês se lembram. Isto ainda nos vai dizer algo, não é? Isto ainda nos vai dizer algo, não é? Não é para aqui, não é? Não é para aqui, não é? Onde é que é a saída daqui, pá? Onde é que nós viemos? Vocês lembram-se? Eram umas portas aqui na parede, não era? Ah, está aqui. Porra! Agora estava a ver como é que a gente tinha saído daqui, não é? Caraças, eles estão já aqui ao lado. Eles não sabem que nós já cá estamos. Se eu puder, senhor. Havia uma outra coisa. Então. Um mensagem do nosso homem Palmer. Quem é o Palmer, galera? Bora. Caramba! Barret. Sim, sim, eu sei. Nós viremos aqui para salvar a Aerith. Essa é a nossa primeira prioridade. Isso é certo. Nós só temos uma chance. O Hojo deve estar nessa reunião de board, então isso vai nos dar algum tempo. Mas nós precisamos planejar isso de certo. Bom, a ideia será apanhar-nos primeiro, Hojo, libertar a Aerith, não é? Carasso, mas nós não tínhamos autorização para entrar aqui. Isso é tanta coisa que eu nem sei para onde é que é para ir, velho. Juro-vos, é tanta coisa que nem dá para perceber para onde é que é para ir. Neste momento estou um bocado perdido, Zez. É o andar 64, certo? Que era onde ele estava, não é? Qual é o plano? Um pouco de retorno. Precisa encontrar uma maneira de infiltrar essa sala. Você ouve as palavras que vêm da sua boca. Nós temos que encontrar essa sala para que possamos entrar no aeroducto. Pregue qualquer um aqui. Eles podem nos dar na direção certa. Perfeito. Uma reunião importante está em sessão. Lá está, a gente vai ter que entrar pela casa de banho. Não é? Sim? O que é isso? Você viu o Sector 7? Estou permitido estar aqui na caixa? Estou permitido estar aqui na caixa de banho. É o pior do que eu... Você está discutindo o plano de reconstrução? Sim. O Diretor de West, estamos preparando o clube. O único sítio que tu não foste. Bora. Sério? Por que é que não entramos todos? Sim? Tipo... Tifa. Seria melhor se esperasse dentro. Talvez... Mas isto é... Oh... Não importa. Você está bem. Ias ficar aqui sozinha? Oh... Obrigado a Deus. Não tem ninguém aqui. Eu gostaria de mostrar-lhes o que as pessoas lá embaixo parecem. Vamos lá. Vamos encontrar aquela caixa. Ah, está para aqui... Uma desta está aqui. Gotcha. Bora. E agora a gente vai entrar de surra na reunião e vamos saber quais são os planos da Shingra, não é? Porque é que podem ser mais do que extrair realmente toda a energia da Maca o mais possível, que é o caso... é o que eles querem fazer? Olha... Eu... 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 Ele não entra, não é? Ok. Então... Posso ir com você? Não quero estar aqui mais longe do que eu preciso. Hum... Sim, claro. Apenas siga atrás. Eu tenho que andar com aquela porra daquela espada gigante às costas, meu. Ela vai atrás de mim, não? Que eu não consigo olhar. Acho que sim. O jogo fazer-nos passar por isto é que eu não vejo qual é que é o sentido, Zé. Tipo, aqui não vai adiantar nada. Aqui é só irmos direto ao sítio e acabou, Zé. Vou inventar o quê? É só se tipo se eu me enganar, que não é para aqui, é isso? Esta tinha lá a família. Estás seguro? Estás seguro. Assim é, nós optámos por vir para a esquerda, será que não era lá para trás, para a direita? Né? Quem sabe lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou a dar-me um bocalho, não me levei mal. Será aqui? É aqui. Acertei sem querer. Ou voltamos ao mesmo sítio? Não, é aqui. Será? Estou dizendo que eu vi ele com meus próprios olhos, saunterando pelo corredor. Não temos tempo para esse nonsense. Ele estava tão perto da mim como você está agora. O choque de mim fez-me me arrepender. Ele está dizendo que eu vou separar. Mas, Sr. Presidente, sir, eu swear a você... Não quero saber. Não com os antigos em nosso custódio, mais uma vez. Com respeito, senhor, eu não entendo... Nio, Midgar. Em sua terra prometida, nós vamos construir uma nova metropolitana de Mako. Senhor Presidente, nós ainda não sabemos para certeza que a terra prometida até... Professor Hojo. Os resultados testes foram dentro da expectativa. A tão famosa Promised Land é reprometida. I would like your permission to secure her cooperation through more forceful means. Forceful, yet gentle. She is a precious resource that must be handled with care. Personally, I've never had a problem with torture. My armory is at your disposal, should you require anything. I had something more psychological in mind. Better to scar the psyche than mar the flesh. Proceed as you see fit. However... You will not make the same mistake twice. Is that clear? If I may, Mr. President, I have an idea how we might mitigate the risks. Simply put, we could have the ancient reproduce. In the absence of a second specimen, we would need to identify an alternative mate. I would start with candidates from Soldier. These would, of course, include S and G types. Quite frankly, there's no telling what kind of properties a cross-bred specimen might possess. So, what say you all? Temos o mais rápido possível de salvar a Aerith. If there is nothing else... Mr. President! Meeting adjourned. Please, sir! Este ainda vai morrer. Something stinks. Anything? The man in the lab coat. Head of R&D. We follow him. Okay, and then we kill the son of a bitch. Not until he has led us to Aerith. That's the plan. Let's go. Let's go behind him. Don't you, my friends? Follow him. Where is he going? We'll have to catch the elevator again, don't you? Let's go. They are so fast now. She's here. She's here. She's able to catch the meeting. Watching the halls of this very building, who would have believed it? I wonder... I wonder... Ah... Estava a pensar em reunir o Sephiroth com a Erev Para criar um Ancients Eu tenho a impressão que nós, Clau, também somos um Ancients Primeiro, devemos ter respostas Um agente psico-activo deveria suficitar Não é possível causar dano de longa-term Vamos! Vamos! Isto vai haver fight aqui Para estarmos a apanhar aqui coisa porque vai haver fight Vamos agarrar lá em cima Primeiro Ou talvez, em vez de... Esse... Esse é definitivamente o que... Hum... 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 Não se mova! Hum... Eu não estou confiando O que é isso? Um parque de boletos em cabeça Um parque de boletos em cabeça Se você abrir a porta agora Hum... Hum... O que é esse? O que é isso? O que é que eu possa pedir? Imagina o negócio que você tem com eu. O presidente está no lado. Vá-se. Calma. Continuando. Ninguém de vocês mais se movimenta. Vê-vê-vê-vê-vê. Além de você, eu sou menos acostumada com violência física. Você terá que ter uma na mão, é de certeza. O que é que você quer? A amiga nossa. Ela está no laboratório. Sério? Diga-nos onde está a Eret. Oh, então ela é a amiga sua? Bem, bem, bem. Nesse caso... Sim... Isso pode fazer a ferramenta. Você pode falar alguma coisa? É nada. Só imagina como ela poderia reagir se eu fosse apresentar a ela seus corpos novos. Uh-oh. Ah, vamos lá, pessoal. Isso não vai dar nada, não é? Isso não vai dar nada. Isso não vai dar nada. Eu te ensino a moita. Eu prometo, você vai me desistir. É nada. É nada. É nada. É nada. Eu não vou atrás dele. Não vou atrás dele. Não vão. Deixa ele ir sozinho. Na boa. Oh meu Deus, o que é isto é? Ah, come on, guys Ai, acucarazes, meu Como é assim? Ai Velhote Ah, tu não fizeste isto, passas a vida a fazer isto, Ricardo, porra, não I got your number Nada, ainda não é fraco contra anadas, é sério? You're done Take it from here Need my help, do you? Come on All set It's on you Great Let's do this Bring it Não dá pra desviar, velho Here it comes Come on Parece que jogas isto há dois dias, Blake Aqui há com um caraço Come on Oh, you're gonna beat her, huh? Let me handle this Facebox Time to get serious I got this You're out of luck Oh, shit Agora que eu ia fazer um poder especial, o que é que ele fez? Agora que eu ia fazer um poder especial, o que é que ele fez? Oh, shit O gajo está-se a transformar, meu Oh, shit Não valeu de nada Ainda Ele está aqui E tem que meter vida também, né? Tô 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 Ah... Calvino on you! You're up! It's my turn. Here we go. Try this. Fine, bada, 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 bada. O que é que ele vai absorver Zé? O que é que ele está a absorver mais ainda? Está cada vez maior. Ai a cuncaraças. Ai a cuncaraças. Ai a cuncaraças. Ai a ZZ. Ai a cuncaraças. Ai a cuncaraças. Ai a cuncaraças. Ai a cuncaraças. Não consigo utilizar a magia, não dá? Bora, já se foi embora espalhote. Vai fazer o último ataque, bora. 2.700. Precisávamos de um bocadinho mais, mas... Ao alivia-se obvias. Sugar. Parece um things goo. Renato, bora. ', bora. Socha o sombra musste. Lovaria,аю para ways. Nós vamos atravessar isto! Não esqueça de levar-lhe? Ei! O Hojo está saindo! Se calhar antes disso, utilizava as curas e essas cenas, não digo eu! Não valeu de nada, meu, a cura! Bora! Bora! Não há aqui nada para apanhar! Olha, havia aqui para descansar! Bom, faz conta! Faz conta que a gente não viu! Não vamos pensar muito nisso! Bom, save é porque vai haver cegada agora! Agora vamos atrás dele, para o laboratório e esperar que Aerith... Pá! Já são em salvo, não é? Ele, entretanto, arrancou com segundas intenções! Este capítulo está a ser grande para... Este capítulo está a ser grande para... Quero... E o que vai acontecer? Era muito impressionante! Eu preciso agradecer-lhe. Terno de agradecer-lhe por me dar um conteúdo tão valerente de combate! Coque, pequeno, joelho, não é? Os resultados dados por meus modelos predictivos... indicam que esta força deveria ser mais capaz de lidar com você. Aí ele tem razão Aliás, ela fez um acordo Para salvar a pequenina A filha do Barret E aquele bicho que olhou para nós Quando íamos a ceder um lugar Aqui vamos A filha do Barret Vamos lá! Não diga que eu não queria! Dê-lhes a ajuda! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não diga que eu não queria! Tá! Nice! Parece que o teu modelo tem que ter errado! Sim... Uma variabilidade desconhecida, talvez. Bem, não importa. Reenforcimentos vão logo chegar. Mas eles chegarão aqui em tempo para te salvar de mim? Oi, você é um soldado? Sim. Não, não bem. Agora eu lembro! Minha memória foi errada. Minha garota, você não é um soldado. Este lembra-se, não é? Será que ele vai nos usar e vai nos virar contra eles? Não. O que? O que é esse fenómeno fascinante? O que está acontecendo? Onde você me levou? Me! O que são essas coisas agora? Cloud! Barrett! Guided! Stand back! Lentinhas essa arma, Barrett! Estás a usar outra agora! Ei, Aerith, junto a nós! Você veio para mim! Sim. Você está bem? Eu estou ótima. Eu estou bom! Vamos lá. Ok, eu gostaria de ver o quê? Don't overdo it! Alright! Watch it! You got this! Ok, let's go! Get it from hell, ok? Go in there! Bring it! That'll do. Alright! To the limit and beyond! Going in! Here it goes, let's do this! Gotcha! You ain't gonna get away! Get it from hell! That it? Yeah! Bring it! Let's finish! Let's finish this! Let's finish this! Watch yourself! Get it! Let's finish this! This is always a service to carpet! This is always a service to carpet! You're out of luck! This attack is really cool! Aerith! Are you okay? Mm-hmm. Thank you! No biggie! Let's get out of here! Uh-uh! Uh-uh! Ah-uh! Uh-uh! 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 The hell was that thing? We need to go! Uh-uh! Uh-uh! Não nos atacou porque o salvámos Agora, quem é que ele será? Ou o que é que ele será? Não faço ideia Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui Finalmente conseguimos já estar novamente junto a Aerith Ainda bem Um grande obrigado a ti Continuamos a acompanhar esta série Não te esqueças aí desse dado de reventar com isto Estou fazendo o like daquela forma fantástica Um grande obrigado e a gente vê-se por aí, né? Com vocês é rico fazer Até à próxima e fui! Obrigado! Obrigado!